Fala galera, é Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é hoje. Hoje, obviamente, é o dia mais aleatório da sua semana, porque esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito. E nesses vídeos só sai teoria canônica, que com certeza vão acontecer dentro da cena. Então manda suas perguntas, é bem fácil. Os links estão aqui na descrição e vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Começar a pergunta aqui do Giovanni Luiz, uma teoria sobre o Titi e a fruta da boa Hancock. Ele acredita que algumas frutas podem variar de poder, dependendo do usuário. Por exemplo, o Chopper comeu a Hito Hito no Mi e ganhou a consciência de um humano. Mas um humano que comesse só iria perder a habilidade de nadar. E caso algum Lunarian comesse a fruta do Friudo, o Kiji talvez tivesse um efeito estranho. E como o Titi estudou muito a enciclopédia das Akumas no Mi, talvez ele saiba desses segredos. Então a teoria é, se a fruta do amor também funcionar como o oposto, o oposto do amor é o ódio. Então quem odiasse o Titi viraria pedra. Adorei. Seria ativado pela feiura do Barba Negra, né? Olha, não é assim que funcionam as Akumas no Mi, tá bom? Não tem essa inversão de poderes e não há diferença para quando o usuário consome. No caso que você citou aqui, do Chopper, que comeu a Hito Hito no Mi, que é uma fruta do humano. Se um humano comesse, o outro já respondeu no SBS, ele seria um humano pleno. Ele se tornaria um humano melhor, entendeu? Apesar de perder, assim, as capacidades de nadar e todas essas coisas relacionadas ao Kairos aqui, ele se tornaria um humano melhor. Então não existe um oposto dependendo de qual o usuário come. Que nem o antigo usuário da fruta do Luffy, da fruta de Nika, só tinha os poderes da Gomu Gomu. Deve ter trabalhado num circo, né? Porque essa fruta, não servia pra nada, era engraçado. Ficou fazendo uns malabares. Aí veio o Luffy e conseguiu evoluir a fruta. O que existe é que os poderes dependem da criatividade do seu usuário. Mas não há nada na série que indique que dependendo de quem come a fruta apresente um poder completamente diferente. Mas eu gostei do Barba Negra ativando essa fruta com sua feiura. Seria bem legal. Clássio H. O Kobe foi treinado pelo marinheiro mais forte da série, o Garp. Dominou o Rokushiki pré-timeskip. Teve papel de destaque no fim de Mariana e Ford. Recebeu o título de herói após o evento envolvendo o Barba Negra, o Lau e o Remandescente dos Rocks na invasão à Ilha das Cujas. Ele foi o único forte suficiente pra se manter firme diante do poder de boa Hancock. Você acha que o Kobe é tão fraco como a fandom diz? Ou ele está predestinado pelo Uda a se tornar o maior marinheiro da nova era? Olha, eu com certeza não acho o Kobe fraco. Eu creio que sim, ele vai ser o maior marinheiro dessa época. Tanto que ele meio que fez o seu sonho junto com o Luffy. Luffy ser rei dos piratas, ele queria ser um almirante. Ele tem tudo pra ser aquele que vai caçar o Luffy quando ele se tornar rei dos piratas. Vai ser uma representação do Garp com o Luffy lutando contra o Barba Negra. Eu creio que isso vai acontecer. E eu vejo o Kobe como o maior potencial da marinha para o futuro. Só que o que acontece? Eu até entendo um pouco dessa parte da fandom de achar que o Kobe é fraco. E está muito interligado pelo jeito do personagem. Esse jeito mais tímido. Que não é como o Luffy. Que chega, que bate de frente, que fica nervoso. O Kobe não demonstrou esse tipo de caráter. E acaba parecendo que ele realmente é mais fraco. Mas não dá pra descartar tudo que você disse. O incidente do Porto Rochoso. Ele conseguiu ficar de pé ali em frente a boa Hancock. Quando tu vi se o Almirante já tinha caído. O Kobe ele é forte, tá galera? E ele vai ser com toda certeza um das maiores potências da marinha no final da série. Tem essa parte somente do caráter. Um personagem que apresenta uma coisa muito parecida a exemplo. É o Soap. As pessoas olham pro Soap e falam. Pô, mas o Soap ele não é forte o suficiente pra estar na tripulação do rei dos piratas. É por conta da sua força? Não. Ele nem mostrou as suas habilidades. Assim como o Kobe. Mas está ligado diretamente a esse caráter mais covarde. Estou falando aqui do lado do Soap. Que acaba fazendo parecer que ele não é um personagem forte. Mas tudo tem aquela virada de chave. Aonde o Uda vai e coloca uma tonelada de hype no personagem. Fazendo um feito incrível. Que eu acho que vai estar ligado diretamente com o Barba Negra. E ali o Kobe vai realmente mostrar a que veio. Mostrando sua força. Mostrando o seu Haki. Então não dá pra comparar Luffy e Kobe. Não dá pra colocar os dois na mesma balança. Até porque o Luffy é protagonista. Teve lutas muito mais duras. E o Kobe só vimos ele aparecendo aí como guarda-costas. Ou chegando na Ilha da Hancock. Ele já tendo duas cenas e partido com Barba Negra. Kobe não é fraco. Tá bom galera? Rafael Barbosa. Acha que a história de Hunter x Hunter seria muito diferente caso o Togaxi não tivesse dado esse ato? Penso que ele pode ter me dado vários desfechos para o futuro da série. Olha com toda certeza. Quando você é um autor que compõe uma história. Quanto mais tempo você tem pra delinear. Pra dar forma. Pra refinar ela. Melhor ela fica. Então certamente durante todo esse tempo que ele estava em ato. Apesar de não ter esse feeling de estar fazendo a sua história. De ter seus problemas de saúde. E outras um bilhão de coisas que impediram ele de continuar. Eu tenho certeza que ele continuou pensando em desfechos e no ritmo da história. E com isso conseguiu chegar a algo com toda certeza muito melhor. É bem diferente de quem mantém uma serialização semanal como o Eiichiro Oda. Toda semaninha ali o mangá. Dá tempo dele refinar as coisas. De ele mudar alguma coisa. De ele colocar um desfecho mais bem construído. Não dá. Não à toa vimos o que aconteceu no final do Arco do Ano. Uma coisa altamente corrida. Que não sabemos se vai voltar pra explicar ou não. Ainda tem respostas em aberto. Mas conhecendo o Oda. Ele vai ao longo da história. Preenchendo as lacunas que ficaram. Só que o Togashi com toda a certeza roteirista de mão cheia que ele é. Teve muito tempo pra multar algumas coisas e deixar a história muito melhor. Eu acho o Togashi um dos maiores roteiristas de mangá que existe. Tá bom galera? Ele consegue fazer histórias bem curtas. Sem prolongar muito as coisas. E tornar as coisas muito mais épicas. Até os passarinhos concordam comigo. Testando os passarinhos. Talis Erlon. No último capítulo vimos que o Luffy pela primeira vez fala do seu sonho pra tripulação. Levando em conta que a maioria das teorias é de que seu sonho seria uma festa com o mundo todo. Poderia o Luffy chegar num nível tão grande de poder. Que ele conseguisse imbuir a voz de todas as coisas em seu haki. Conseguindo assim se comunicar simultaneamente com todas as pessoas do mundo. E podendo dessa maneira festejar com todas elas. Talis. Eu fiz uma teoria bem legal. De que na última ilha talvez exista um sino. Que seria o tambor de Joy Boy. Porque Joy Boy como vocês sabem possui um tambor. E não à toa ouvimos isso no coração do Luffy. A batida dos seus tambores. Então o sino no mundo de One Piece. Ele é muito representativo. Temos o Oxi Bell que foi tocado 16 vezes. Pra encerrar uma era e iniciar uma nova. Temos a de Xandorá. Que é um sino que foi tocado e dito pra acender as luzes daquele lugar. Olha que coisa legal né? Apagar luzes e destruir ilhas. Tocar o sino é acender as luzes. Então o sino, o dom. É muito representativo. Eu acho que lá na última ilha pode ter. Quem sabe um dial gigante. Pessoa própria ilha é um Tony Dial gigantesco. Imagina só que legal. E o Luffy consegue propagar toda a sua voz aí usando o Haki. Vimos que o Shanks conseguiu né? Usar o seu Haki pra se comunicar com o Green Bull. Isso acabou explicando como o Luffy conseguiu falar com a tripulação do Lao embaixo da água. Lembra? Eu fiz até um vídeo disso já. Que acaba conectando essa cena e revelando esse grande mistério. Então seria legal se na última ele tivesse um sino. Ao qual ele badalasse e avisasse que uma nova era chegou. Mas acabei de pensar nisso. Achei legal. O Lafiteio pode ser um Tony Dial gigante. E o Luffy fala lá. E o mundo inteiro escuta ele. Eu acho que sim. Ele vai avisar o mundo de uma nova era. Que está chegando. Que o amanhecer se aproxima. Hernani Lopes. Sabemos que as armas nem sempre são criadas com esse intuito. Assim como Poseidon. Considerando que vimos Uranus no último capítulo. Qual motivo você acha que ela foi criada? Legal né? Uranus é o deus do céu. Poseidon seria no caso o deus do mar. E Pluton o deus do submundo. Pra qual finalidade essas armas teriam sido criadas. Se não fosse realmente pra ser usadas com ar. Porque já foi dito isso né? Que elas são armas dependendo de quem as utiliza. Então qual finalidade? Qual o pretexto? Eu creio que Uranus. Vamos falar de Uranus primeiro? Pode ser uma nave realmente que trouxe o povo do céu. Tem bastante coisa no mundo de One Piece. Que se conecta ao espaço. Temos a história de capa do Enel. Temos aquele globo de Ohara. Quem sabe o sonho do Luffy. Está todo mundo falando né? Que é um maior banquete. Que ele quer dar uma festa pra todo mundo. Quer tocar o Tony Dial de Laftheid. De repente o Luffy quer. O sonho dele é continuar só a jornada no espaço. Ele não quer só conquistar esse mundo. Ele quer conquistar todos. Uma coisa meio final de Torico né? Quem lê o final de Torico sabe do que eu estou falando. Pode ser esse o sonho. Eu acho que tem muito mais ligado ao espaço. Que vai trazer essa história. O próprio Insama pode ser uma pessoa de fora desse mundo. Uma pessoa primordial. Aí um deus realmente. Que caminhou milhares de anos atrás. A história de One Piece. A timeline. Data de 5 mil anos. Que é quando a árvore do conhecimento foi plantada. Tem essa coisa meio Adão e Eva né? Nas árvores. Fruta do conhecimento. Que pode ser as Akumas no Mi. Então tem muita coisa ali. Que o outro ele foi buscar um pouco na origem bíblica. Eu falei tudo isso pra voltar pra Uranus. Então pode ser uma nave espacial. Altamente tecnológica. Com um núcleo ali. Com seu funcionamento. Que está muito além da compreensão das pessoas. E quem sabe Uranus em si. Foi criado pra algum tipo de alteração climática do mundo. O mundo de One Piece. Talvez pudesse ocorrer alguma alteração climática. Pra conter essa reconfiguração do mundo. Sabemos que o mundo de One Piece é simétrico. Eu gosto de falar isso pra vocês. A Red Line e a Grand Line não surgiram no século perdido. Se lembrem disso. A própria Red Line é anterior ao governo mundial. Porque quem morava lá em cima. Era os Lunarians. O mundo de One Piece em si. A Red Line e a Grand Line. Foram criadas. Há mil e quinhentos anos atrás. O ano de One Piece atual. Se passa em mil quinhentos e vinte e quatro. Mais ou menos. O ano zero. Se chama o ano do círculo do mar. Legal isso né. Então meio que colocando ali. Que existia uma terra de deuses. Acima da Red Line. Que eram os Lunarians. Depois temos a era do círculo do mar. Mil e quinhentos anos atrás. É o início da linha temporal de One Piece. Pelo menos o ano zero. Antes disso. Temos poucas informações que ligam a Arabasta. Árvore do Conhecimento. O Hara. Pouquíssimos fragmentos deixados. Mas era a idade do céu. Tá bom galera. Eu acho que Uranus pode estar ligado. Realmente ao controle climático. Caso o mundo seja reconfigurado. De alguma forma. Para evitar aí. Esses maremotos. Junto com Poseidon. Pluton pode ser um navio feito para se criar ilhas. Perfurando. E jogando magma. Ou a Cainu nadar nelas. Mas criando sim novas ilhas. Eu acho que é para uma reconfiguração mundial. As três armas. Vamos colocar assim né. Uma forma de reconfigurar o mundo. Para algo melhor. Sem que o clima. Ou o mar. Ou as ilhas. Sejam completamente destruídas no processo. E pode ser essa a chave. De por que se precisa das armas ancestrais. Quando se encontra o tesouro Apice. Tá bom. Vamos lá. O Maicon Coelho. Durante toda a luta de Onigashima. A mesma se passou em uma noite de lua cheia. A lua que reflete mais luz solar. E coincidentemente bate com a cor da transformação de Luffy em Nika. E se o próximo upgrade desta transformação. For uma luta durante o dia. Onde Luffy pode receber diretamente luz solar. Aumentando consideravelmente seus poderes. E assim justificando a alcunha de Deus do Sol. Maicon adorei sua teoria. Gostei bastante. Virou meu headcanon agora. Que o Luffy lutando no Sol. Ele vai ganhar poderes vindos diretamente. Legal isso né. Eu gostei disso. Porque eu acabei de falar que o Uranus também. Possa ser uma nave. Que era de Nika. A divindade mesmo. E movida a luz solar. Então por que a fruta também não ser fortalecida pelo Sol. Talvez o que temos que pensar um pouquinho aqui. É o Luffy em si. Ele já lutou durante o dia. Sobre a luz solar. Quando a fruta ainda era Gomu Gomu. Ele não ganhou nenhum power up. Mas considerando despertar e a transformação final. Talvez tenha uma mudança singular. E aí o Luffy acaba ficando com o cabelinho vermelho. Que é bem legal né. Fala a verdade. Luffy com o cabelinho de fogo. Seria bem legal aparecendo. Eu gosto disso. Eu acho que tem que ter uma representação de chamas. Em Nika de alguma forma. Trazendo essa coisa do Sol. Por que Nika Deus do Sol. Ficando somente nessa coisa da metáfora do amanhecer. É interessante. É interessante. Mas a gente quer ver poder né. Quer ver laser saindo dos olhos. Então eu gostei disso. Seria bem legal. Por que também acaba casando um pouquinho. Com aquela coisa do Barba Negra. Talvez conseguir fazer de alguma forma um eclipse. Ou ele está esperando um eclipse. Um evento desse acontecer no mundo. Para poder usar seus poderes em toda sua totalidade. A escuridão total. E isso acabar tirando mais dos poderes do Luffy. Reduzindo consideravelmente aí seu poder. E até o Barba Negra quem sabe. Conseguindo anular todos os frutos. Por conta dessa escuridão. Essa é uma batalha somente de Haki. Gostei disso. É bem legal. É preciso lembrar. Ter cuidado que o Luffy já lutou no dia. E não teve qualquer power up. E a fruta sempre foi a fruta de Nika. Mas agora tem o despertar na questão. E não sabemos como isso vai funcionar. Se vai se fortalecer por isso. Ou se vai continuar somente no poder ilimitado do Luffy. Que está ligado diretamente ao riso. Se lembre disso. Quanto mais o Luffy ri. Mais forte ele fica. Mas seria um adicional e tanto aí. Se o Sol pudesse dar uma força nos seus poderes. Vamos lá. O Claudio C. Pascoal. Tu acha que Uranus. A arma que vimos no capítulo 1060. Pode ser algo como a Estrela da Morte de Star Wars. Visto que o Oda já deu várias referências. Da própria série na obra. Como símbolo dos Kouzuki. Excelente pergunta né. É legal que eles estão falando que é Uranus. Chega lá nem é Uranus né galera. É outra coisa. Mas vamos chamar de Uranus por enquanto. Pode ser uma Estrela da Morte. Eu lembro que. Quando o Enel. Ele viajou para a Lua. E ele começou a mexer lá dentro daquelas ruínas. Com sua eletricidade. Começou a surgir um pouco essa ideia. De que a Lua em si era Uranus. Por conta dessa parada da Estrela da Morte. O que vimos aqui. Poderia ser algo similar. Não sei. Está muito próximo ali. Da linha do mar. Está muito baixo. Para ser uma Estrela da Morte. Mais ligado a um planeta. A um satélite. Como a Lua. Eu acho que pode ser uma coisa completamente nova. Pode ser até um animal. Pode ser algo que saiu do ovo do Roger. Ou o ovo do Roger. Era o filho de Uranus. Como eu fiz. Vai. O que é aquele ovo no navio do Roger lá? E lembre-se que o Roger. O Roger sabia. Tinha posse de uma das armas ancestrais. Mas tinha conhecimento de uma delas. Quando ele lutou com o Chique e o Leão Dourado. Lá na batalha de Edwar. 27 anos atrás. Só que o Roger só foi conhecer sobre Poseidon e Pluton. Quando o Odin entrou no seu bando. Cerca de um ano depois. Então o Roger muito provavelmente. Tinha posse de uma das armas ancestrais. Mas eu sabia onde ela estava. Tendo conhecimento de onde. God Valley. Que é uma ilha que certamente foi varrida. Pela nossa Estrela da Morte. O Roger estava lá. Pode ter se apropriado. Afinal o Big Mon conseguiu pegar uma fruta e tanto. Do Dragão Azul. E deu para o Kaido. Porque o Roger não conseguiria pegar também. Além de um baúzinho que tinha um Shanks dentro. Uma arma ancestral. Você sabe disso. Você sabe que ele achou. Porque o Shanks estava dentro de um baú lá em God Valley. Shanks e Uranus. Eu acho legal essa coisa. Eu sempre gostei muito. Dessa linha de Estrela da Morte. Essa coisa meio satélites. Like Akira. Que Akira também tem os satélites que disparam armas ali no Tetsu. E quando surgiu essa coisa do Enel. Ficou bem legal. Tem uma coisa assim que poucas pessoas sabem. Eu sempre falo isso nos vídeos. Mas talvez alguns de vocês não saibam. Mas no início da série The One Piece. A lua The One Piece. Oda ele representava muito a lua The One Piece. Então ele colocava fases nos capítulos. Nas histórias de capa. Sempre uma fase diferente da lua. E com isso era possível. Através disso. Saber quanto tempo havia se passado. Desde que o Luffy partiu do East Blue. Então você tinha ali uma fase da lua. Depois você tinha outra fase. Falar. Uma fase para outra dura tantos dias. Então conseguiu-se fazer. Lá no início da série. Uma timeline de quanto tempo havia passado. Isso é muito legal. Inclusive você pode pegar que tivemos uma lua cheia ali. Da forma Sulong. Em Holy Cake. Tivemos outra em um ano. Dá para saber quanto tempo passou. De Holy Cake. Até o final do arco do ano. É bem legal isso né. Só que chegou um momento que o Yoda. Ele parou de seguir uma linha. Tá bom galera. Ele simplesmente parou de colocar as fases. E só colocou casualmente. Igual aconteceu aqui. Com Holy Cake lua cheia. O ano lua cheia. Mas o legal é quando isso parou de acontecer. Que foi quando o Enel. Usou a sua eletricidade lá na lua. Tinha um maluco lá mexendo com a lua. E aí ele parou de representar isso. Se tem algo a mais. Ou se ele simplesmente se cansou. De ficar contando realmente as fases da lua. Não sabemos. Mas é uma curiosidade e tanto. Saber que a lua parou de ser representada. Tão avidamente pelo autor. Depois que o maluco do Enel. Começou a mexer lá em cima. E foi quando surgiu um pouco essa coisa. De Uranus em si ser a própria lua. De que ela era uma arma mirada para a terra. E o Enel talvez tivesse posse dela. Mas assim. Voltando a Uranus que vimos aqui. Varrendo uma ilha inteira. Não dá para descartar que não seja algo parecido com isso. Mas lembra também que. Isso não surgiu para ser uma arma ancestral. Tem uma finalidade completamente diferente. Gustavo Welles. Será que o Zeebek não descobriu sobre o trono vazio. Que Insamar o ocupava? Olha que pergunta legal né. Porque temos essa coisa do rei do mundo. Que no caso é Insamar. Um rei oculto. E o próprio Zeebek queria ser rei do mundo. Naquela época. Não tinha essa coisa de rei dos piratas. Não existia essa fala. Ele queria especificamente ser rei do mundo. Ocupar talvez o trono que era Densamar. E por isso que God Valley foi destruída. Eu começo a pensar. Será que God Valley não ficava naquele buraco de Eneslobe? Onde foi construída toda aquela base da marinha? Aquele buraco enorme tem que ter uma explicação. Não é verdade? Será que foi Uranus? Quando devastou completamente God Valley do mapa. E Eneslobe foi construída em cima. É uma possibilidade né. Mas eu acho que tem tudo a ver. Que o Zeebek ele mexeu com alguns tabus do mundo. Que estão ligados diretamente ao século perdido. Ao reino antigo. Mas porque não também diretamente a Insamar. A dica com Saba aqui é muito preciosa. Tentar relatar que ele viu alguém realmente sentado no trono vazio. Uma ilha acabou de ser completamente evaporada. Então o Zeebek certamente acabou descobrindo isso também. A questão é como? Sabemos que o God Valley parecia ser um resort ali de dragões celestiais. Onde eles estavam com escravos também. Insamar estaria nessa ilha de alguma forma? Ou será que o Zeebek foi ali para tentar conseguir recursos? Quem sabe uma própria arma ancestral? Ou frutas lendárias? Porque se você for parar para pensar. Algumas das frutas míticas. Os zonas mais poderosas. Tem uma ligaçãozinha ali com God Valley. Você tem o Sengoku com a fruta do Buda. Que muito possivelmente estava ali. Você tem a fruta do dragão do Kaido. Que também acabou saindo dali. Qual mais? Quais outras frutas? A fruta do Orochi. Como que a velhota lá. A bruxa Higurashi conseguiu a fruta do Orochi. Para entregar para o Shogun. Ela tem conexão com os Rocks. Se transformou no Shiki. Será que ela conseguiu a fruta da Yamato no Orochi também? Lá na Ilha dos Deuses? Legal isso né? Então o Zback ele descobriu alguma coisa. Estava atrás de algo ali. Não somente para tocar o terror. Tenho certeza que ele estava atrás de mais poder. Ou mais informação. Para conseguir alcançar o posto que era a Sinden Sama. E é isso. Bastante perguntinha respondida. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar suas perguntas. Me sigam lá no Instagram. Links aqui na descrição. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.